Música Música Desce e rebola novinha Mexe seu opô de bandir Pra tu empurrar o meu peru Hoje tu vai jogar Música Desce e rebola novinha Mexe seu opô de bandir Música Desce e rebola novinha Mexe seu opô de bandir Música 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 Baile de rua, baile de rua, baile de rua, baile de rua.